A bola pune, então quando você tem uma boa oportunidade, você não aproveita, o castigo acaba vindo, não precisava ter vindo, porque a entrega foi muito grande, o time se colocou inteiramente dentro da partida, e futebol não tem justiça para dizer que foi justo ou injusto, mas a gente pode afirmar que o Botafogo teve oportunidade e não aproveitou, o Guarani teve e aproveitou. O que deixa a gente mais triste pela derrota é em razão da equipe ter se entregado muito, ter feito um jogo coletivo muito bom, e criamos várias situações de gols, foi um jogo muito aberto, mas a gente vinha alertando, sabendo que o Guarani ia arriscar tudo nessa partida de hoje, como a gente também tinha que arriscar, a gente não veio aqui para empatar o jogo, a gente veio para tentar a vitória, e tivemos assim, sem crucificar ninguém, não é do meu perfil, não vou fazer isso, mas de uma certa forma, o campeonato está equilibrado e decidido nos detalhes, então tivemos o pênalti, desperdiçamos ele, mas a equipe não sentiu, a gente continuou buscando, jogando, mas aí acabou que depois num erro de saída de bola ali, a gente acabou sofrendo o primeiro gol, mas ajustamos algumas coisas no intervalo, que a gente imaginou que poderia explorar de dificuldade na defesa deles, e voltamos bem para o segundo tempo, tivemos aquela chance com o Jones ali, logo no comecinho, a bola na trave, tivemos um bom escanteio ali com o Ednei, que chutou para cima, o outro lance também crucial, que ele lançou com o Felipe Saraiva ali também, foram muitas chances que a gente criou, talvez o jogo que a gente mais teve chance clara de gol foi, e não fizemos, e depois já na base do desespero, a gente sabia que em algum momento ali ia ficar um pouco exposto à defesa, que a gente tinha que arriscar o empate, e acabou sofrendo o segundo gol, mas a gente fica muito triste, chateado, mas temos que olhar para frente, daqui a quatro dias temos outra batalha aqui em Campinas novamente contra o Red Bull, vamos recuperar aí, não adianta agora baixar, temos que jogar os caras para cima aí, sabendo que nos agarrar na boa partida que a gente fez, apesar do resultado adverso.